Vamos falar agora de eleições 2022, há pouco mais de 15 dias para as eleições. O Balanço Geral traz agora a pesquisa que avalia a performance dos candidatos ao governo e ao Senado por Goiás. Foram entrevistados mil eleitores entre ontem e anteontem. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Vamos ver os números. Na pesquisa espontânea para o governo de Goiás, quando não são apresentados os nomes e o eleitor diz em quem pretende votar, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi lembrado por 36% dos entrevistados. Gustavo Mendanha, do Patriota, 11%. Major Vitor Hugo, do PL, 5%. Volmir Amado, do PT, 2%. Outros candidatos, 2%. Brancos e nulos são 6%. Não sabem ou não responderam, somam 38%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes e os eleitores dizem em quem pretendem votar. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tinha 45% no dia 25 de agosto e agora aparece com 48%. Gustavo Mendanha, do Patriota, estava com 21% e agora caiu para 20%. Major Vitor Hugo, do PL, se mantém com os mesmos 10% do mês passado. Volmir Amado, do PT, continua com 5%. Cíntia Dias, do PSOL, que tinha 2% e Edgar Diniz, do Novo, que tinha 1%, não pontuaram nessa pesquisa. Professor Pantaleão, da UP, professora Elga, do PCB e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram em agosto e continuam sem pontuar. Brancos e nulos caíram de 7% para 6%. Não sabem ou não responderam, subiram de 9% para 11%. De acordo com a pesquisa, se considerarmos apenas os votos válidos, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, estaria reeleito no primeiro turno com 58%. Gustavo Mendanha, do Patriota, teria 24%. Major Vitor Hugo, do PL, 12%. Volmir Amado, do PT, 6%. Cíntia Dias, do PSOL, Edgar Diniz, do Novo, professor Pantaleão, da UP, professora Elga Martins, do PCB e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram. O Real Time Big Data testou dois cenários para um suposto segundo turno, nas eleições ao governo. No primeiro cenário, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 59% dos votos. Gustavo Mendanha, do Patriota, soma 31%. Brancos e nulos são 4%. Não sabem ou não responderam, são 6%. No segundo cenário, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 61%, contra 24% dos votos de Major Vitor Hugo, do PL. Brancos e nulos são 7%. Não sabem ou não responderam, são 8%. Agora vamos à rejeição dos candidatos ao governo. Lembrando que os entrevistados podem escolher mais de um candidato, em quem eles não votariam, em hipótese alguma. Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi citado por 31% dos eleitores. Major Vitor Hugo, do PL e Volmir Amado, do PT, 30%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 25%. Cíntia Dias, do PSOL, 22%. Professora Helga, do PCB, 19%. Edgar Diniz, do Novo, 17%. Professor Pantaleão, da UP e Vinícius Paixão, do PCO, 14%. Agora vamos ao desempenho dos candidatos ao Senado. Na pesquisa estimulada, Marconi Perillo, do PSDB, subiu de 27% no mês passado para 28%. Delegado Valdir, do União Brasil, passou de 15% para 16%. Wilder Moraes, do PL, saltou de 7% para 11%. Alexandre Baldi, do Progressistas, subiu de 7% para 8%. João Campos, do Republicanos, caiu de 8% para 7%. Vilmar Rocha, do PSD, passou de 6% para 4%. E está empatado com Denise Carvalho, do PCdoB, que subiu de 2% para 4%. Manu Jacobi, do PSOL, manteve os mesmos 2%. E está empatada com Leonardo Rizzo, do Novo, que subiu de 1% para 2%. Antônio Paixão, do PCO, não pontuou em nenhuma das pesquisas. Brancos e nulos caíram de 13% para 9%. Não sabem ou não responderam, passaram de 12% para 9%. O Real Time Big Data avaliou a aprovação do atual governador Ronaldo Caiado. 65% dos entrevistados aprovam. 28% desaprovam. Não sabem ou não responderam, são 7%. Quanto à avaliação do governo Ronaldo Caiado, 21% dos entrevistados disseram ótimo, 25% bom, 28% consideram regular, 12% ruim, 11% péssimo, 3% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 09 920 barra 2022.